O Boteco do Negão orgulhosamente apresenta diretamente de Palmas Tocantins para Barreiras do Piauí na Chácara Cajubá a banda LW Show o furacão do forró. Nos dias seis e nove de setembro a partir das vinte e uma horas no dia seis, véspera de feriado e no dia nove, uma sexta-feira imperdível na Chácara Cajubá, LW Show o furacão do forró. Venha tomar aquela cervejinha estupidamente gelada e dançar muito forró. Você é o nosso convidado especial. Ele já viu esse rotinho em seu pescoço É moral E toda noite você some como um sol